Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje está eu aqui, o meu esposinho A gente está indo para Campinas no evento Mega Cabo Falei para vocês que eu ia fazer o vlog E o vlog, como vocês sabem, é como é explicar Ai gente, eu estou tão animada porque eu acho que eu nunca fui para Campinas Ou fui, mas não lembro Mas para evento de anime nunca Então eu estou bem animada para conhecer porque é um evento novo Então eu acho que vai ser bem legal Oi pessoal, a gente já chegou no evento Só que a gente foi muito corrido porque a gente chegou bem atrasado para montar Então eu já estou sentadinha aqui O evento já está rolando Não sei se vocês estão conseguindo escutar Mas está bom O evento Mega Cabo em Campinas é um evento grande Foi realizado em uma escola bem grande também Chamada Liceu Salesiano E gente, essa filmagem aí foi bem no início do evento Porque depois lotou mais ainda Sério, ficou muito cheio O evento é muito grande Muitas pessoas mesmo E eu falei até para vocês que eu ia tentar gravar um pouquinho Da vezinha de cada artista lá no Artista de Arley Mas como podem ver, essa foi a minha tentativa E o evento estava tão cheio Que não tinha como Algo que para nós artistas vendendo as nossas artes foi muito bom Dos três eventos que eu participei esse ano Esse foi o melhor Quando eu vendi mais também, né E gente, como o povo é educado Eu fiquei assim, surpresa, sabe É um evento bem tranquilo As crianças, elas são orientadas com os pais Para não ficar mexendo nos produtos Então, nossa, gente Que maravilha de evento Sério, eu adorei participar Eu conheci muitos inscritos do canal E isso, gente Nossa, sempre me emociona muito Inclusive, o meu vizinho de mesa Era um deles Eu não sou acostumada a receber elogios E quando me elogiam assim pessoalmente Eu fico sem reação Porque eu sou muito tímida Mas eu sou muito grata Por todo o carinho de vocês E por vocês virem conversar comigo Toda vez que vocês virem conversar comigo Porque isso me faz tão bem, sabe O canal mês que vem Vai fazer 10 anos Então, quem assistiu o canal, gente Com 11 anos Hoje está com 21 anos E isso, gente Me choca muito Saber que eu fiz parte da infância De muitas pessoas Que ajudei elas a se encontrarem na arte Ai, gente E dois deles ainda estavam lá No Artistic Arley de Campinas Com a sua mesinha Vendendo suas artes E participando comigo Não é incrível Você é muito incrível E agora vamos falar de cosplay O único cosplay aí Que eu praticamente filmei Foi o Skull Kid De Zelda Majora's Mask Gente Vocês sabem que eu terminei Zelda Majora's Mask Esse ano, né E esse é o vilão principal Então, na verdade O vilão é a máscara dele É Majora's Mask Que controla aí o personagem O Skull Kid E, gente O cosplay Está simplesmente Perfeito Se vocês pudessem ver no evento Cada detalhinho que ele desenhou Nessa máscara A pintura Gente, que incrível Nossa, eu fiquei abismada De tanto detalhe De tanta perfeição E ele que fez As máscaras E o chapéu Gente, está muito perfeito Está incrível demais A pessoa aí Embaixo do cosplay É o Eduardo Ferraz E eu vou deixar o Instagram deles Aqui para vocês conhecerem O trabalho dele Então, gente O Instagram dele é Odolardo.cos Eu atormentei Ele é demais no evento, gente Eu tirava foto com ele Daqui a pouco Eu já ia lá Encher o saco Para tirar outra foto Depois eu já ia Encher o saco Para gravar um vídeo Daí puxei ele Para um lugar Mas se não tivesse muita gente Porque estava lotado o evento Para a gente conseguir Fazer as gravações Daí as pessoas viram ele Começaram a querer Vim gravar também Até falei para ele Que, meu Acharam que ele ia ganhar O concurso cosplay Porque, meu Ele está perfeito Daí ele ganhou o segundo lugar E ele foi lá na mesa Mostrou para mim Fiquei tão feliz Muito obrigada Por vir compartilhar Então vão lá no Instagram dele E sigam ele lá Outra coisa inesquecível Desse evento Foi que eles convidaram A dubladora da Ariel E do Sebastião Do live action Da pequena sereia Se você é ativo Aqui no canal Você sabe que a Ariel É a minha princesa Favorita da Disney E que eu sou louca Pelas princesas da Disney E a hora que estava Acabando a entrevista O moço falou Que eles iam cantar A música completa Cada um ia cantar A música do seu personagem Inteira E eu fui lá Esperando uma frase Eu já achei Que eu ia me emocionar Com uma frase E a hora que ele falou Que os dois iam cantar A música inteira Gente Nossa Eu me arreviei Porque Meu Deus Que incrível Sabe Está vendo tudo isso Eu vou pôr aqui Para vocês Um pedacinho De cada um Cantando aí Forçando Para não ter problemas Com o Youtube Mas gente Foi mágico Então Acompanhem aí Música 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 E com isso a gente está aqui é quente e não é pra passar a terra lá, a gente não vai Com aquela gente ir conviver e ficar fora destas águas É desejo, é um beijo neste café Quero saber notícia no ar, fazer perguntas, ouve respostas O que é o povo, o que é o mar, mas eu vou ver Quebra o sangue, quero morar, naquele lugar do cheiro de ar Quero viver Não quero ser Mais deste mar Muito lindo, né gente? Nossa, eu me emocionei demais E eu dei pra cada um deles um chuveirinho da Ariel, da minha lojinha E falando da minha lojinha, deixa eu mostrar pra vocês a minha mesa, não é verdade? Todos esses produtinhos estarão à venda na loja online a partir do dia 30 de agosto Então se você se interessar por algum, acompanhe o meu Instagram da lojinha É isso daqui, Monica Artists Life Eles estão postando os produtos que estarão à venda por lá Até pra gravar a minha mesinha foi difícil Porque toda hora chegava a gente e eu não queria atrapalhar as pessoas de verem os meus produtos, não é verdade? Mas gente, foi um incrível evento Bom pessoal, então é isso Não consegui finalizar o vídeo Depois eu vou bateria no celular Então eu coloquei essas partezinhas aí Talvez aqui no vídeo tenha algumas partes repetidas Porque, né? Eu não tive tempo de gravar muita coisa Então às vezes eu repito aqui pra dar certinho com o áudio aqui que eu gravei pra vocês Trontando Minha experiência foi incrível Foi um evento muito bom Então é verdade que eu quero muito voltar o ano que vem Bom pessoal, então é isso Se gostou do vídeo Clique em gostei pra ajudar o canal Deixa seu comentário aqui embaixo Qual foi a parte que você mais gostou Se inscreva no canal também Deveria descontar E é isso E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau